E a outra família... Quer passar na Luz? Precisa não, minha filha? Não, precisa não. Era um carro do Joaquim Tomei. Sabe quem era? E ele era? O marido de Dona Linha. Era o família de Dona Linha. Morava aqui. De Dona Linha, não era mais nada. Não, era mesmo ela. Era ela, ela tinha filha aqui nessa casa. Era duas famílias ali e outras aqui. Era exatamente, Joaquim Tomei morou com Dona Linha aqui. Não era Joaquim Tomei? Era em 69 ele morava aqui. O Palinha, um tempo desses disseram que eu estava gaga, não sabia mais de nada. O Palinha, o Palinha, será? Não, não é com a... Eu sei que ele está filmando, está tirando foto. Pode tirar. A Boa e Dona Linha morou aqui? Morou. Era da gente na época? Era. Tu lembra que uma vez eu fui para João Pessoa e o Marido do Poço também? Nem lembro mais. É um casamento de quem for, meu Deus. Agora, como eu era tão criancinha, eu achava a sala bem grande. É, realmente. Mas eu ainda achava maior. Essa sala não é pequena. É grande, a sala é grande. Essa sala, se fosse dançada, a rapaz dançada... Essa mãe que nasceu aqui... Já dancei aqui. Foi? Os outros dois nasceram nas cacimba. Teve assustado por aqui. Só é o que eu sei contar alguma besteira. Porque eu não me cria aqui. Eu saí daqui, acho, de dois para três anos. Pois é. Sem de nada. Mas, alguma vez, vinha mais mãe. Mas, toda a vida gostava de uma horta, o pessoal. Lá na casa da minha avó. É, eu e eu. Ela é cheia de pranto, né? Não dá pra ver o que eu... Mas, tudo mundo. A gente chega no idade, vai na terra. Deixa eu ir lá na cozinha agora. Você ainda mora em uma pessoa. Moro. Olha, veja aqui a visão que essa casa tem. Certo? No mucamba aqui, ó. Isso aqui é a casa de Agimiro e Dona Severina. Agimiro? Hoje, pertencente à família de João França. Dona Rita mora aqui ainda. Outras pessoas moraram por aqui, como ela contou. Dona Lia morou, mas Joaquim Tumé. Mas, olha que relíquia. Que presença tem essa imagem dessa porta aqui, dessa janela. Chega na janela aqui. Você tem essa visão aqui do mucamba lá. Ali, ó. Da Pedra do I, do Cerrado do Cuscuz. É maravilha? Aqui tem duas portas para alunar certo. Essa aqui é uma delas, olha. Aqui. A vista para o imbozeiro ali. Muito antigo esse imbozeiro, viu? Muito antigo. Aqui, então, é Dona Rita mora aqui. Isso aqui é uma arte dela. Ela faz tanta aquela bolinha, tô completa, que eu esqueci o nome. As pessoas me questionam, porque eu esqueço o nome das coisas. Mas é que, quando eu estou filmando, eu estou fazendo umas três coisas ao mesmo tempo aqui. Fazendo uma observação, eu faço assim no improviso. Isso é um improviso. Você vai tendo uma paisagem assim e vai dizendo o que está vendo. Até algumas coisas aparecem na frente, que dá um branco no nome das pessoas, das coisas. Não é assim tão fácil, não. Só é fazer um teste. Você pode fazer um teste. E dê uma circular assim. Faça um giro de 360 graus. Em qualquer lugar que você esteja. E saia dizendo o que você está vendo. Para ver se você vai lembrar de tudo o que tem ali ao redor. Faça só a experiência. Aí me diga. Aí você vai saber a complexidade que tem fazer um trabalho assim, ao vivo. Olha aqui. Como eu falei. Essa rosa, uma rosa dos ventos. É uma rosa, eu não sei de que. Joaquim Sebastião de Lima, que eles chamavam Raimundinho. Raimundinho Bastião. Era filho de Joaquim Sebastião de Lima. Ele, Raimundinho. Sara, patriota. Aí eu não sei do nome da mãe de Terezinha de Cazuza, não. A mãe de Safia. Viu? Aí teve mais. Aí depois, ele ficou viúvo. Joaquim Sebastião de Lima ficou viúvo. Aí casou com Delmira. Delmira era sobrinha de Alexandre Imperio de Lima. Está anotando tudo? Estou. Aí ela só teve dois filhos. Aí morreu. Foi Antônio Sebastião de Lima e... Como é o nome daquele? Pai de Jo. Ô, Zé. Como é o nome do pai de Jo? É bicho danado. O pai de Jo. O pai de Jo, patriota? Sim. Giminiano. É. Eles não botam patriota, não. É Giminiano Sebastião de Lima, que é filho do velho. A mãe morreu. Aí ele foi e casou com a de Teixeira, que agora eu não sei de nome, esqueci. Venha cá. Mas o pai de Terezinha, que casou, já é a família do Catemba, né? É. Dos Batistas, que era Inácio... É dos Batistas. Inácio Julião, né? Inácio e Leite. É. Batista e Leite, lá de São José do Egito. Exato. É. Essa aí eu conheci. Muito embora que eu esteja... Eu conheço um João Julião ali. Inclusive, estou para fazer uma entrevista com ele. Ele mora em São José do Egito hoje. Mas ele morava na casa de Inácio Julião. Julião. Tem essa família lá. E o pai era o pai de Terezinha. Era o pai de Terezinha, né? É. De Safia, de Zezé, de Jeová. Eu estou tentando fazer essa pesquisa lá. E aí? Aproveitando aqui, olha. Esse camarada aqui está remedando ela falar. Está certo? E está amandando dela. Esse cara aqui, olha. Ei, louro. Fala, meu louro. Quando ele não quer, não fala uma palavra. Aí quando ele se adverte, não é? Não é hora que se amorte. É nem que se é uma pessoa dele, cara. Ele vai se soltar aqui de sentar com o celular? É. Ele gosta, ele adora o celular. Ei, louro. Olha, louro. Olha, louro. É a luz. Ele fica com... Quantos anos tem ele, dona Rita? Mais para a linha. Quando eu trouxe esse louro. Foi quando eu fui para Brasília com o Marcelo doente. Já trouxe ele desse jeito. Porque ele ia para os varal lá em Brasília, das mulheres. Lurdinha. Tinha muita roupa boa, assim, que ela alugava. E ele subia no arame e saía no varal. Que era um arame. Arrancando os botões tudo e indo a roupa. Aí, rapitaram ele e eu trouxe. No embalagem parecia um som. Aí, eu não sei, pego na hora que o carro parava. É um perigo, né? Aí, eu entrava para o banheiro com ele. Era tipo uma caixinha de som. Trazia a Delsa, a Delsa pequenininha. Quando ele falava, eu disfarçava com a Delsa. O que é a Delsa? Você não sei o que, não sei o que. E o povo percebeu aqui em São José do Egito. Quando eu cheguei, eu mudei de carro para chegar em casa. O papagaio. Meu Deus. Sim. Sim, vamos lá. Olha, o terceiro casamento de Joaquim Sebastião de Lima. Eu não sei com quem foi. Só sei lhe dizer que só teve uma filha. Que foi marido de caboclo. Só teve uma filha. Por isso que eram irmãs as duas. Eram tudo irmãs. Mas era de um casamento. Era o terceiro casamento. Maria é filha de um casamento. E Sara era de outro? Sara foi do primeiro casamento. Ah. Era irmãs? Primeiro casamento foi Sara, a mãe de Terezinha. Agora, o segundo casamento foi com Delmira, que era sobrinha do meu avô, de Alexandre Pereira de Lima. Aí teve Antônio Bastião e Geminiano. Só teve eles dois. A mulher morreu. Aí ele casou com a mãe de Maria, de caboclo. Ele casou com duas irmãs. Mas você disse que ia chegar em João Patriota? Não. Eu... João Patriota é filho de Geminiano. Já. Já chegou, então. Eu já cheguei. E era marido de Moisés também? Marido de Moisés, Geminiano, Mário, que mora em Minas, se for vivo. E tinha a menina que mora em Minas também. Aí eu não sei te dizer o nome, que eu esqueci, que faz muito dos anos. Então, Jó era desses patriotas? Era filho de Geminiano. Geminiano e Antônio Bastião. Era filho de Joaquim Sebastião de Lima. A mãe morreu. Aí ele casou com a mãe de Maria. Maria de caboclo. Só teve Maria. Ela morreu. Aí ele foi e casou a quarta vez com Dona Rita. Agora me lembrei que Maria chamava de Teixeira. Já era uma senhora de idade, não meu filho não. É, quer dizer que Jó Patriota é a família da sua família aqui, dos Lima e do Mucambo. É. Pereira não, Lima, né? É Pereira e Lima. Pereira e Lima, né? Ele não usa, pode não usar, mas é. Porque ali só quem usa Pereira mesmo é o Cid e mãe. Porque a mãe fez questão. Ela adorava o pai dela. Ela não botou Montenegro, não. E Alexandre Pereira era o dono daquela casa. Sim, Pereirinha. Pereirinha era do Recanto? Recanto. Era o pai de Alexandre Pereira. Eu soube neta, né? Mas você sabe alguma história dele? Diz que ele adivinhava as chuvas. Adivinhava. Sabia? Ele era um profeta. Ele era um profeta. Agora ele comprava livro no Rio de Janeiro. Sim. Ele já tinha livraria para comprar. Ele comprava livro. Estudava, mas precisava não. Era dono de Deus mesmo. Mas ele se aperfeiçoava, né? Aperfeiçoava. Pelos livros. Uma vez ele veio para a feira. Posso falar? Pode. Ele veio para a feira. E deve. E era um tempo ruim. Sem ter chuva ainda. Aí disse, Olha o Pereirinha. E esse ano? Ele disse, Bem, Três horas eu tenho que passar no Rio. Porque depois das três ninguém passa. Foi assim. Isso é uma das histórias dele. Ainda essa semana teve uma pessoa que me contou isso. Eu diria a verdade. Minha mãe contava. É bom as pessoas saberem que nesse tempo Itapetinha era ilhado. Não tinha ponte, né? Acaba tinha que passar no braço. Não tinha ponte. É como esse riachinho que tinha aí em Joaquina de Lava. Sim. Meu carro ficou ali, atolado. E a mercadoria molhou. Debaixo de chuva. Eita. Com prejuízo grande. E eu fui de pés para a rua. Passei no riacho. Aquele riacho, como é que chama? Dos gatos? Dos gatos. Foi. De pés. De noite. É, ali eu já passei muito. Agora, é que a história que você está contando é muito antes de fazer aquela ponte lá da saída. Muito antes, muito antes. Porque ele podia muito bem, em vez de ir pelas cacimbas, ir por lá, né? Como tem hoje, que passa de carro tranquilamente, né? Mas aí naquela época não era assim, não. Porque as enchentes eram grandes demais. Porque não tinha as barragens que tem hoje. É, que teve quase nenhum açude. Não tinha. Hoje... Pois bem. Aí ele disse, olha, hoje mesmo eu vou fazer minha feirinha aqui, que era arrumação. E vou embora, porque três horas, quem passou, passou. E quem não passou, três horas, não passa mais. No riacho. No riacho. Porque ali é para as cacimbas, né? Para poder chegar no recanto. Era verdadeiro. Era riacho. Era riacho. Riacho dos gatos. Então, aqui, Alexandrino tinha essa propriedade por aqui. Você não sabe se essa era dele. Era dele. Era dele. Essa aqui, que a gente está, né? Era dele. Aí na frente. Até as areias. Essa propriedade aqui era toda dele. É, é redondeza assim. Fazia divisa com os Ferreira, com os Patriota, com os Januário, com os Guida. Sim. E lá na frente, com o Zé Paulino. Sim, sim. Certo. Então, aqueles terrenos ali, encostados. A Zé Flor não era dele, mas era dele. Não era mais. É da Serra para cá. É. Da Serra do Mucão para cá. É. Onde chamava Zareia. Sim. Ali era dele. Certo. O meu irmão, a herança era lá. Mas quem eram os irmãos da sua mãe? Você vai saber bem direitinho. Porque é mais conhecido do que a bolacha. Josué Pereira Montenegro. Maria, que chamava Mariquinha de... É o nome daquele homem que morreu? Maria dela? Odilon Machado. Sim. Tinha Mariquinha. Aí tinha Tia Bil, que é a mulher de Antônio Sebastião de Lima. Aí tinha Tia Suzana, que era a mulher de Olegário Moura. Eu misturei. Aí depois de Tia Josué, vinha Montenegro, que era Antônio... Peraí, o que morreu. Antônio Pereira Montenegro. O que morreu, solteiro. Aí depois vinha Antônio... Montenegro... De Lima. Era dois Antônio. E depois tinha João Montenegro... Ele não gostava de Pereira, não. Era João Montenegro. Que? Montenegro. Era João Montenegro. Porque é o pai de Maria de Safia. Eu carreguei muita água da Cassima. E não é o pai de Galego, porque Galego não é filho do meu tio. Nem Galego, nem Graça. Mas você confirma que pai teve um namoro com a filha de João Pereira, o de Tundos Pereira, quando ele trabalhava aqui, inclusive, que ele veio tirar o agave dele. Eu não confio, porque eu era criança, mas eu escutei. Você escutou? Eu carreguei muita água na Cassima de Dona Mariquinha. Ela é boa, aquela Cassima de Isaac. É. Ainda é bom de água por ali. Era azulzinha a água. Ficou para Isaac, mas era de Dona Mariquinha. Conhecido por... Mas esse Mariquinha já devia ser outro? Hoje, a Dona Mariquinha é que é dentro do terreno de Oclésio, mas marri hoje. Viu? Mas Antônio Sebastião tinha, ele é quem cavava. Antônio Sebastião também tinha dele, mas era mais rasa do que a de lá que fica dentro do terreno, era de Cipriano na época, que era Dona Mariquinha, aquela terra. Ele dizia, olha comadre, comadre, olha comadre, vai carregar água, todo mundo vai, agora na hora de cavar Cassima ninguém vai. Era uma areia danada, fizeram um poço ali. É, muito boa água, como você diz, bebi muita água dali. E ele não negava água para mim. Que era bem pertinho da minha casa, né, quando a gente chegou ali. Era algo que tinha, era aquela. Aqui era de João Pereira, né, eu morava onde... Isso aqui? Ali, aquela casa grande. Não, não era de João Pereira. Era não? Não. Ali foi proteção, porque em todo canto tem proteção para quem eles querem. É. Era a casa do meu avô. Aí desse lado fizeram uma casinha estreita. Era isso, eu nem dúvida. Pois agora a senhora sabe. Era uma casinha estreita e só tinha uma porta e uma janela. Era de Cipriano. Sim, sim. Foi assim a história. Porque a gente sabe que os corpos foram quem compraram ali. Sim, eu sei. E ele dizia, era a casa de João Pereira. Era não. É porque no tempo que compraram, eles não conheceram a história. João Pereira era casado com Dona Amélia, não era? Era casado com Dona Amélia, a mãe de Cimado Maria de Safia. Era. De Galevo, de Penha. É, de Cimado Penha, de Galevo. É. É. É uma visãozinha melhor. É porque eu não me lembro o nome mais da mãe de seu Safia, que eu fui lá mais Cimado Maria visitar ela. É por isso que eu não botei o nome dela. É, também esqueci. O que eu não lembrei é o nome dela. A gente está aqui construindo uma história, no conhecimento de vocês. Que vai, outras pessoas podem... Outras já dizem coisas que eles sabem e eu não estava lembrada. É, porque a história, ela se modifica. Quando ela sai de boca em boca, até nas escritas. É como o Fuxico, né? É, o Fuxico. Aqui começa de um jeito, na ponta da rua vai pior. Vai pior. Eu sabia que era do João Pereira aí. E não era. Não é. Não é. Eu sei. É. Era o que eu sabia. Desde que a gente comprou aqui, que chegamos, era o que uma nena falava. Nena, uma necórdia. Sim. Nem daquilo é. Pois é. É porque ela já chegou aqui, esse povo chegou aqui já nos anos 60. Ela até hoje, pode perguntar, ela ainda chama Mucamo de Açúcar. Eu digo, a senhora tem toda razão, que a senhora vem do Cariri. É. Aqui, todo mundo. Mas ela ia fazer o almoço. Chega. A senhora já fez. Nessa hora já estava. Eu disse, mãe. Essa pedrinha a gente sentava muito. Eu disse, assim, na frente. Eu disse, para ajeitar o cabelo. Eu já passei. Olha, nós estamos aqui na casa de, quem eram seus pais mesmo? Achimiro Nunes da Costa e Severina Pereira Nunes. É, que hoje pertence àquela senhora ali, olha. Dona Rita. Escosa. E esposa de João França. Certo, mas aqui foi onde nasceu, minha amiga aqui, minha prima. A última filha de Argemiro. Exatamente. Eu fiquei, eu ia fazer 11 meses. Seus avós? Meus avós materno, era Alexandrine Pereira Nunes, era Alexandrine Nunes da Costa e minha avó era Maria Albuquerque Montenegro. Agora, do lado paterno, chamava-se Antônio Nunes da Costa e minha avó era Ana Nunes Rocha. É, então, é um que beba, é uma misturada da gota, viu? É muito misturada. Mas, e você não sabe o ano que foi construída essa casa? Olha, ela passa de 90, coisinha pouca. Porque Maria nasceu aqui. Os outros dois, mais velhos, não nasceram aqui não. Nasceu nas Cacimba. Certo. Você morou por lá também? Não. Não. Não? Ia pra lá? As Cacimba? Sim. Às vezes, como às vezes vinha aqui, às vezes. Eu me criei mesmo ali numa casinha pequena ali na rua juvimente. Aquelas casinhas pequenas que tem ali na rua de baixo, como o povo chamava. Um tapete. Essa casa, ela tem um estilo assim, diferenciado, né? Você fica um tijula à vista. É, ela foi feita no cal. No cal. Na caliça. Que naquele tempo não tinha cimento. Não tinha cimento, né? Tinha, mas não era por aqui. E o barro branco, né? Não tinha resistência. Certo. Aí tinha que botar essa caliça. Batia, dava um trabalho danado. Eu acho que era uma semana que deixava de molho, né? Batia aquele cal. Era batida, era. Só fazia uma casa assim, quem tinha um dinheirinho. Você sabe disso? Era, né? Se fosse liso mesmo, não fazia não. Fazia não. Quer dizer, as casas eram de taipa. Porque estava muito sujo aqui o tijolo. Aí eu mandei fazer o rejunte de cal e passar uma tinta. Ficou linda. Aqui nasceu dez filhos. Sim. Além dos dois que nasceram nas cacimbas. Sim. Abrão e Almeida. Sim. E os outros aqui? Os que nasceram aqui? Eu vou dizer. Maria de Joca, que é Maria Nunes Januário. Aí veio Azil Pereira Nunes, que morreu em Anápolis. Aí veio Dinamarca Pereira Nunes. Espedita Pereira Nunes. Antônio Pereira Nunes. Alexandre Pereira Nunes. Amadeu Pereira Nunes. Anatoio Pereira Nunes. Alfeu Pereira Nunes. E eu botei atrás um do outro. Não botei nem um na frente. Sim. Na ordem. Na ordem. É. Cabeça é boa. Uma ordem decrescente. É. Só do primeiro para o último. Oi. Então está aqui a casa. Veja só. Ela tinha essa porta aqui já. Ou foi? Acho que foi aberta depois. Já que não. Só tinha essa porta aqui. Aí eu achava. E sali bem alto por cima. Ah é. Para tu ver como eu era grande. Até agora ainda estou desse tamanho. Estou diminuindo. Olha. Está vendo aqui era a porta. Era. Por isso que eu disse que ela é uma casa. É um chalé. Ela é um chalé. É tipo chalé, né? É. Mas sendo que a porta ficou ao lado como as casas, né? Agora sabe o que eu estou achando interessante? Que o tijolinho ainda é vermelho. Mas ela pintou. Ah pintou. Viu ela colocando? Mas ela veio vermelho mesmo. Ela fez uma pintura para melhorar a cor. Tanto da caliça como do tijolo. Está certo? Esse. Era muita vida armada. Podia ser, né? Ah era demais. Estou rodivando. Tem aqui. Eu não sei se fizeram isso depois. Você sabe disso? Esse negócio aqui. Eu não sei não. Para fazer um canteiro aqui. Eu acho que não tinha não. Acho que foi Dona Rita. Eu acho que foi Dona Rita. Porque ela gosta muito de fazer de flores, né? Você está vendo aqui pelo batido aqui ao redor, né? Eu falei que isso aí, isso aqui, foi um rodapé para dar segurança. Sim. E deu mesmo. Aí pegou e deixou aberto em cima para entrar água. É. Aí eu peguei e plantei essas cores, mas está estragando aí. Eu vou dar um jeito de novo. É. O melhor que tem é vedar em cima. Aí eu vou mandar arrancar. Para a segurança da casa, né? E vedar aqui em cima com o cimento, né? É. Vou fazer isso. Ó, é bonito, viu? Eu acho lindo, ó. Quando a pessoa fica na porta assim, ó. E é, Palinha. É. Muito legal aqui, ó. Obrigado, Palinha. Olha, que maravilha. Dona Rita aqui na janela. Eu estive olhando. Não tem uma visão mais bonita do que essa aí sua, não. Olha para cima. Lá para aquelas serras. Para aquelas serras que tem lá na frente. Sim. Que maravilha. Eu até fazei com a mão assim, mostrando. Eu nunca fui. Eu nunca tinha ido nesse canto aí. Olha. Aqui não tem outra casa aqui no Mugabe igual essa, não, né? Ô, Bernadette, o povo fala. Enquanto está o terreiro varrido, está a casa toda pintada aqui. Eu vou pintar isso aqui e fazer isso que eu estou dizendo na Palinha, né? Só também. Pintar o tijolinho de novo. Aí eu vou mandar tirar uma foto de Palinha. Tirar uma foto de Palinha. Muito bem. Mas é linda essa visão dali, viu? É, não é? É muito bonito ver aquela serra todinha ali. Eu quero que meu gerro veja. Que meu gerro não é do sul? É. Que eles pensam que as coisas só prestam a se for do sul. É a casa mais bonita que tem no Mugabe. É, linda. É igual a sua filha, né? Linda. Bernadette, vai vir a sua foto. Ô, Bernadette. Oi. Já tinha esse mulungu quando tu era criança ou não? Eu não lembro não. Lembra não, né? Lembro não. Nem aquele tambor grande ali que morreu. Não me lembro não. Mas o pé de embu lembra? Porque eu era tão criança quando... O meu Palinha foi Antônio, o irmão dela foi Antônio. Ah, foi Antônio, né? Foi. O tambor é aquele lá grandão, que você está vendo no detalhe da casa aqui. É cada coisa que acontece na vida da gente, né? Não é Bernadette. O mulungu que faleça aqui, ó. Porque essa planta aqui é nativa. Nativa. O tambor não. Não é nativo, não. É uma planta adaptada aqui no sertão. Todas essas flores que você está vendo por aqui, são tudo plantas adaptadas. Algaroba. Desses daqui de dentro, com exceção daquele pé de pião que tem ali, ó. Tá certo? O resto aqui dentro, tudo é planta adaptada. E inclusive esse pé de embu aqui. A pedra já tinha, não é? Aqui, Bernadette. Toda aqui já tem. O lindo está descoberto. Mas que tinha, tinha. Mas para não perder a viagem de tudo, sabe, Zé? É um bu, viu? Eu vou chupar o embu. Chupar o embu que é bom. Mas, rapaz, cada embuzão bonito, tia? É. Olha. É de pinha. Que pinha gosta de uma brechinha assim de perna? E não morre nunca, viu? Já pensou? Não morre nunca. É uma planta que a gente deve cultivar no sertão. Essa eu recomendo. Que você planta e não precisa fazer mais nada com ela. Nunca mais. Veja aí a casa onde nasceu. Todos os filhos de Agimiro e Dona Severina. Olha. Com exceção de dois, como ela falou já, né? Muito legal. Essa casa é uma casa de muita história. É a casa. É uma das casas assim das... Tem algumas mais velhas do que ela, claro. Como a de Ivona, só de Luizinho. Que era de Chiquinho. Mas essa aqui. É uma das casas que veio. E marcou. Guardou a origem todinha. do seu início, né? É uma casa que ainda tem toda a fachada. Do mesmo jeito. Não teve divisão. A não ser aquela porta que abriu ali. Vira o cachinho, Zé. Vira o cachinho. Eita, Zé. Já bota o cachinho. É, essa aqui é em Budu do Zé Caiana mesmo. Olha aqui, olha. Os cachos aqui, olha. Ali, aqui, aqui, olha. Olha. Hoje nós vamos tomar suti em Budu. Olha, Zé. Isso se oferecer. Eita, Zé, esse é do Zé Caiana. É mesmo. Esse aqui presta mesmo. É, é do bom. Tem uma rocinha para usar. É o que eu levo para ele levar. Só que hoje foi que eu vim saber que eu também, eu sou furnido, porque eu sou primo do Zé Caiana também. Opa. É mesmo. Eu sou primo do Zé Caiana. Então, se o Zé Caiana é famoso, isso tudo que é bom aqui, eu disse, é mesmo do Zé Caiana. Poxa, e é famoso? É, Zé é famoso aqui. Eu nem sabia. Quando uma coisa é boa, diz, é essa do Zé Caiana. Minha mão não cabe, não, Zé. Vai, vai. Eita, maravilha. Olha, olha o emburginho maduro. Ali tem uma, aqui tem uma arueira. Essa é nativa, viu? A catingueira. Catingueira. Tem muitas catingueiras por aqui, olha. A catingueira é uma planta nativa. É uma espécie de pau-brasil do sertão. Só que ela não tem aquela cor, né? Aquela cor avermelhada muito como o pau-brasil. Mas aquilo é uma. Aqui tem outra, olha, imensa. Ali é um agico grande, muito grande. É um agico, planta nativa também. É conservada, né? É aqui, tem um cheirinho já de ecologia por aqui, né? É o Marcelo que é, ele ama a natureza. É um cabo que defende a vida. Olha, aqui é uma catingueira aqui bem próxima. Você vê que é no terreiro da casa. Mas é um lugar tranquilo que os passarinhos vêm e fazem nenhum aqui, olha. Tá bom? Então, isso prova que o pessoal, o pessoal que ama a natureza, que ama a vida. Beleza? Daqui, olha, você... Nós estamos aqui a seis quilômetros de Itapetim. E estamos aí, o quê? A doze quilômetros de desterro, né? Por aí, assim? A desterro de Itapetim dá dezoito quilômetros. Pronto, nós estamos a seis... Doze. É, doze quilômetros. Beleza? Pertinho. Por isso que a gente, a família, é tudo misturada. Não, meu filho, é misturado demais. Cada vez mais, né, padre? Cada vez mais. Estou aqui na casa de... Antiga casa de Alexandrino Pereira de Lima, né? Que hoje pertence à família de seu Manuel Cosmo. Quer dizer, pertence a ele, que ele é vivo, né? Mas é uma casa de muita história. Já fiz vídeo aqui. Você já teve a oportunidade de ver. Tá certo? Mas hoje eu trouxe aqui uma... Uma neta da casa. Eu não podia também. Tinha feito um vídeo outro dia. Com Alexandrino Pereira Neto. Alô? Que também é neto dessa casa. Oi, mulher. Tu nem sabe onde eu estou. Mas e... Hoje... Eu estou aqui dentro da casa do meu avô, Alexandrino Pereira. Certo? Está ouvindo ela falando. Está falando com a filha. Eu sempre falo, fazendo a reportagem. Já estive na casa onde o meu pai fez. Já vim de lá, vim para aqui, para a casa do meu avô. Ele está tirando as fotos. Depois, ele vai me dar tudinho para vocês verem. Já entrevistou e o que não saiu ainda, ainda saiu. É só perguntar e eu respondo. Se ele tiver vontade de ouvir, eu estou aqui para responder. Olha aqui uma... Quase a dita, eu tinha vontade de vir aqui. De cedro, antigono. Ô, gente, vem aqui, Paula. E Zé também veio aqui, eu disse. Você vai também. Tem que ficar fazendo na rua. Aqui, a casa, de fato, de Alexandrino, era dessa faixa dele. Donde tem essa energia ali, olha. E o meu irmão está aqui. Para cá do pé de pinho. Ela ia até ali o final. Isso era a casa dele. Até aqui. Só que depois, isso aqui, depois fizeram aquela puxada de lá, uma casa para o filho, de João Pereira, segundo a informação. E aqui ficou a casa dele, né? E a casa de farinha, que era ali na frente, como a gente, na reportagem com a Alexandrino, ele mostrou onde era. A casa de farinha, depois da chegada do Manuel Cosme, ele mudou a casa de farinha para cá. Ficou nesse espaço aqui. Já que a casa tinha ficado muito, muito comprida, né? E ele foi morar, exatamente a casa dele ficou naquela primeira lá, que era uma casa já mais nova. Tá certo? Mas eu vou pegar para vocês aqui algumas falas, né? De Bernadette, que era neta do seu Alexandrino. Muita história, ela já me contou. Mas essa casa aqui também me marca muito, porque eu era muito amigo dessa casa aqui, dos meninos tudinhos. E quando eu for, quando eu disser que me secou o dia que vai, eu te digo para tu avisar por isso. Olha aqui, olha, eu tenho um, aqui para você ver aqui, uns pés de algodão gigantes. Esse é o algodão Mocó, que sai aqui certamente para conservar a semente. Tá bom? Olha, olha o tamanho do bicho. Bichão com três metros de altura. Para você aqui, na sua frente aqui, um depósito. Se guardava os cereais nisso aqui. Hoje quase nem usa mais, não tem por venda ligeiro. Também a produção não é tão grande por aqui. Mas era nesse bicho que guardava. Esse aqui deve ser um depósito aí de 60, cuia, como chamava. A medição era cuia. Uma cuia era 20% de um saco, né? Uma cuia era... Não, era 20% não. Deixa eu ver. Parece que era isso. Era uma coisa assim. Quer dizer, representava 10 quilos uma cuia. Era 10 quilos. Seis cuias... Não, eram cinco cuias, era um saco. Era cinco cuias. Então, parece que era isso. Cinco cuias davam saco. Exatamente. Uma saco de 60 quilos. Então, eram 12 quilos, né? No caso, 12 quilos. Se não estou enganado, nessa conta rapidamente. Não dá para filmar, comentar e fazer conta, né? Mas olha a riqueza. Pelo chão aqui. Eita! Até cabra desbota os dentes chegando por aqui, né? Não tem nem onde pisar, gente. Olha. De tanto embu. Eu já peguei uma bolsa naquele outro ali. Que a gente também sai filmando, mas aproveita uma coisinha, né? Uma caroninha. Aqui é um embuzeirão, aqui. Nos fundos da casa de seu Manuel Cosmo. Não sei se esse pé de embu. Deve ter sido plantado ainda pelo pessoal de Alexandrino. Ou dos Montenegro. Dos Pereira. Deve ter sido Manoel Cosmo. Quando chegou, já devia ter esse bicho aqui. Pela grossura dele. Certo? Isso aqui me recorda muito. Porque meu pai. Chegou aqui. No Mucambo. Naquele veio de Teixeira. Ele chegou aqui para puxar a gava aqui. Nessa propriedade aqui. Era tudo do Dono Sondre. De Alexandrino. Pereira e do Lima. Ele chegou por aqui. Inclusive, chegou a quase que casa, né? Com a neta de Alexandrino. Né? Meu pai era aquele boêmio, tocador de violão. Mas que era Mário do Agave, como chamava. O trabalho dele principal era tirar a gava. Depois comprou o motor. Ele veio puxar aqui de máquina de mão. Os irmãos deles vieram muitos. Passaram por aqui. Então, é uma terra. Muito, muito. Que me representa muito. E aqui é uma terra arenosa, certo? Muito boa para a produção de fruteira. Você vê. O carvoeiro daqui é uma beleza, né? Como você está vendo. Aqui dá tudo no mundo. O problema daqui só é a dificuldade por água. Porque é um alto. Mas o clima melhor do Mucambo é esse aqui. Esse pedacinho aqui, ó. O clima melhor que tem. Ontem, segundo informação do Padim, chegou a 15 graus aqui ontem, viu? Aqui no Mucambo. Para a gente é muita coisa. Porque hoje nós estamos aqui nos 24 graus. E está um vento desse, um frio desse. Essa hora. Está um vento. Que já são quase 10 horas. Era ali. Para ali, assim. Era para ali. É. Vamos lá olhar, viu? Então, eu não fiz lá o vídeo. Estou aqui, ó. O que essa casa representa para você? Para mim? Sim. É assim. Do tempo que eu cheguei, comecei a vir para aqui, muita saudade, né? Porque tinha minha avózinha. Já morreu com 80 anos. Tinha Suzana, que era solteira. E eu não tinha, não conhecia avô, nem assim. Mas, pelo que minha mãe falava, que minha mãe era louca pelo pai dela, representa muito. Aqui eu estou tendo muita saudade, mesmo que eu não tenha vivido aqui. Mas, só em ser família aqui, para mim, é a base. É. Mas, esse pessoal, eu tenho a informação, que esse, que Alexandrino era um homem muito organizado. Muito, muito. E de palavra. Trabalhador. E que ele tinha uma certa condição de vida. Até pela casa que a gente está vendo, né? Ele tinha condições. Não era rico, mas era um camarada que era bem organizado. Tinha sua terra para trabalhar. E mão aberta. Hã? E mão aberta. Pois é. Aqui, muitas pessoas vêm trabalhar aqui. Na terra dele aqui. Vinha trabalhar aqui. É porque ele, também apoiava muita gente aqui. Apoiava. Muita gente aqui mora. Não faltava trabalhador aqui, não. Muita gente mora ainda, dentro dessa terra dele. A casa era uma casa cheia. Pois é. Era casa de farinha. Tudo tinha. Aqui. É. Conheci muito a casa de farinha. Em outro local, mas conheci. Então, isso... A gente precisa rever essas coisas todinhas. Eu estou fazendo uma história desse povo. Exatamente. Eu mostro a casa. Mas a casa é importante. Porque é um símbolo para quem não conheceu aquelas pessoas. Mas o mais importante é a história daquela pessoa. É a história daquela pessoa. O legado que ela deixou. Quando a gente... Aqui eu só olho o lado positivo. Porque, infelizmente, ele morreu novo. Muito novo, né? Cinquenta e poucos anos. Pois é. Mas deixou um legado muito bom. Mas deixou. Então, se a gente for olhar só o lado negativo das pessoas, ninguém presta. Ninguém presta. E se você for olhar só o positivo, todo mundo fica bom. Porque todo mundo está aqui, porque tem alguma missão a fazer. Exatamente. Uns faz mais, outros menos. Mas eu estou fazendo uma campanha. Quero convidar o mundo inteiro para a gente fazer uma campanha boa de solidariedade, de compreensão pelas pessoas, de facilitar a vida dos outros. Que foi para isso que a gente veio. Para cá, né? Exatamente. Assim como o verbo se fez carne e veio dar um exemplo como seria a carne, como seria o homem, o homem aqui na Terra. Exatamente. É. Então, nós temos essa obrigação. Às vezes, a gente distorce as coisas, porque a gente é egoísta, quer as coisas só para a gente. Mas, na verdade, o único bem, a única coisa que a gente pode fazer por Deus é amar o semelhante. É. E a ele. Exatamente. Não é? E o semelhante que pode ser ele mesmo. Porque tem gente que nem se ama. Não é? Tira a própria vida, tira a vida dos outros, se prejudica. Mas eu estou convidando as pessoas para a gente dar uma olhada em quantas belezas tem nesse mundo. A gente tem que observar. Tem que dividir. Tem que repartir. Tem que visitar. Porque sem visitar, você não sabe como é que está as coisas, não. Eu ia levando, fazendo o acompanhamento de um cortejo, de um corpo, e dizendo, quem sabe, nós, muita gente ali, acompanhando, a despedida dele. A despedida. Mas quem sabe, se aquela pessoa não estava precisando da gente antes, quando estava viva, de uma palavra, de um apoiozinho, seja qual for. Mas a gente nunca se lembra. A gente se lembra de visitar as pessoas quando elas morrem. Parece que a gente quer se ver livre daquela pessoa. Eu não tenho tempo de visitar. Eu vi uma pessoa colocando isso outro dia. Um padre, parece. Aparece o tempo. Querendo, aparece. Aparece. A gente não tem tempo de visitar as pessoas. É só dividir o tempo. Mas quando a pessoa morre, a gente vai. Aparece o tempo. Está não sei aonde vem. Mas quando vem aqui, tem uma pessoa que podia visitar e não visita. Muito embora que a vida é corrida. A gente sabe disso. O capitalismo faz com que a gente corra atrás de mais, senão passa fome. Só corra. Só corra. E nem viva. Principalmente quem vive fora daqui. E você sabe o que mais faz você esquecer de muita necessidade que a gente precisa de atuar? É. É o dinheiro. O dinheiro é uma peste. O dinheiro é que está acabando com tudo desse jeito. Eu não sei porque é tão bom. Esse dinheiro é tão bom. É um Deus. O dinheiro vira Deus. É o Deus da Terra. Se a gente não tiver cuidado. É o Deus da Terra. Se a gente não tiver cuidado, o dinheiro termina sendo o bem maior. O bem maior e tem mais. Muitas vezes atrapalha a sua vida. E a dos outros. E a dos outros. É. Principalmente, olha, quando olho. Aí eu sempre digo assim, se o dinheiro é tão bom, se o dinheiro é um Deus, por que você troca ele por tudo do mundo? Pega ele e gasta. É. Troca. E pela saúde. Tem até uma pessoa, coisa de internet, né? Dizendo assim, a gente corre, corre para juntar o dinheiro e não cuida da saúde. Depois pega todo o dinheiro que juntou aí e vai gastar para ir buscar a saúde que perdeu. E não acha mais? Vai curar a doença e não acha mais. E não acha mais não, porque passou do tempo. Olha que dá. Só uma rastejadazinha. Só para você ter o prazer de ver o Imbu aqui, rolando, se perdendo. Isso é fartura, Imbucajá. não tem no mundo, no mundo todinho, não tem um suco mais gostoso do que esse. E me traga outro melhor do que esse, que aí eu digo que tem. É ser a pareia. Esse aqui é o boi desagraiado, viu, Zé Caiana? Não é do... É o boi desagraiado que trabalhava sozinho e sem comer ainda, viu? É, esse é o boi desagraiado. Nunca teve a pareia dele. Só teve ele. É tanto que parece que ele nem boi tem mais, porque... Não é legal isso aqui? Sebastião. Que era para rimar, sabe? Eu vou aí onde você está. Aguarda aí um minutinho. Certo? Mas pode vir se quiser. Venha para cá, para frente. Fica melhor. Eu estou na casa de Antônio Sebastião aqui no Mucamba. Eu, Marco. Marco de Maria, Lerim, o senhor de Bil, Quimca aí, Socorro, Terezinha, é o parente de Josué. É. Todos aí, os que eu não conheci, não estou lembrado dos filhos, mas você pode até me ajudar. Certo? Eu estou aqui na casa de Antônio Sebastião e Dona Bil. Olha, aqui um depósito ainda, olha. Está legalzinho aqui, na origem, está certo? Faltou um retoquezinho, mas se sobrar uma coisinha por aí, deu um retoquezinho, não deixa a casa ir abaixo não, viu? que é linda, essa casa é linda, é uma boa lembrança para nós tudinho que vivemos por aqui, né? Eu vou, é, aqui, a porta já foi renovada, mas, está certo? A janelinha estreitinha ainda é de cedro, viu? Aquela madeira que cupim não roi, é o cedro, olha aqui, está bom? Olha, madeira que cupim não roi, o cedro, é o cedro que é o mogno do sertão. Olha, isso aqui, isso aqui, essa madeira, ela vive 500 anos numa janela, viu? Isso aqui, pode, pode crer, pode crer. Está certo? Tem móvel lá em Portugal, que foi da madeira do Brasil, daqui, daqui para a zona da mata, que já tem mais de 400 anos. Esses móveis ainda existem. Aqui você está vendo o nome Antônio, não sei se é Antônio, Antônio Sebastião que botou esse nome, mas está aqui ainda. Está certo? A família de Pereira, aqui em Itapetim, Pereira, que é, é assim, muito aproximado, porque Carmelita é minha prima legítima. Está certo? ali era a porta da cozinha, a porta da cozinha ninguém mostra muito, que às vezes, é pobre é assim, ele bota a gente mais à frente, deixa os fundos da casa. O dinheiro não dá? O dinheiro não dá, só dá para arrumar a frente, né? Então estou aqui com a, uma das sobrinhas de Dona Bill, hoje eu tive esse presente, é Deus que manda essas pessoas para mim, né? E a Bill, faz assim, faz assim uns, três a quatro meses que eu estou esperando por ela, que ela aparecesse aqui. Não tinha outra tia da gente para a gente querer tanto bem como era a tia Bill, não. E hoje estou aqui, ela está fazendo muito. Todos os sobrinhos, adoravam a tia Bill. Quando ela adoeceu aqui, ela morreu aí, eu vinha todo sábado, vinha eu, tinha Alexandre, de Supriano, João da Bola, tinha vez que vinha, eram os sobrinhos, tudo, adorava a tia Bill. Você sabe dizer os filhos, mais ou menos? É porque, eu não sei tudo não, mas eu posso ir dizendo. Tinha, o primeiro, era Zezo, devia ser José. Zezo, tinha Mário, tinha Maria, a mulher de Severino, Costa, Maria, tinha Terezinha, Socorro, Quimca, devia ser Joaquim, Quimca, Josué, deixa eu ver, deixa eu ver se eu me lembro mais, já vai em sete, ela tinha mais, mas eu só sei até aí. Socorro, acho que era das mais novas, é a mais novas, Socorro é a mais novas. Socorro? Arão. Arão. Arão, não vou nem me esquecer. Pereira, você disse? Não, Pereira aqui, Alexandrino, já vai em nova agora. É. Eu acho que era um nove, a nova era isso. Era muita gente. Era muita gente, muitos filhos. E ninguém ajudou a eles. Tem uns que eu não conheci, porque eles foram embora muito cedo. Isso mesmo. Mário saiu daqui muito, Mário, Mário e, e Zézio, saiu daqui muito novo, lá para São Paulo. Aí eu só conheci Maria, Josué, Quinca, Quinca, Quinca conheci pouco tempo também, porque... O Quinca também foi muito novo para lá. Foi, era um rapazinho. Conheci socorro. Terezinha casou com um mineiro, morreu já, Terezinha. Já? Morreu. Há alguns dois anos, Terezinha morreu. Aí tem Socorro, parece que mora, não sei se é em Minas, só isso mesmo, só sei até aí. É, Socorro era muito bonita. Não, e Terezinha também. É, né? Era muito bonita, todas as duas. Eram as meninas bonitas. E Quinca, era um galã, viu? E era. Era. Eu vi pouco Quinca. Quando eu conheci... Agora Zézio era bonito, viu? Quando eu vi uma foto dele... Olha, Zézio era branco, com Timote negro, e os olhos verdes. Zézio era bonito. Esse... Só era meio baixo. Acho que o Antônio Sebastião, quando novo, devia ser muito bonito. Ele devia ser bonito. Porque as meninas, é retardo dele, eu acho. Tio Bil não era feia não. É porque a pobre... Eu já conheci ela, já de idade, já. É. Mas ela era vaidosa, que mãe disse que ela... Ela dava uns abonhados nas saias. Eu sei que ela gostava de tomar um mezinho, vem quando. Lá em Joaquim Gomes. Era? Era. Ela dizia assim, mãe dizia. Já bebesse, né Bil? Ela dizia, não! Como era o nome do... do que ela podia dizer? Vinho? Era seu Joaquim. Como era o nome do negócio que ela bebia? Uma reserva. Não. Era zinebra. Zinebra. É porque, Antô Itá lá, eu fui tomar uma zinebrazinha. Tem história de Antô Itá, eu vou deixar de estar? Ela bebia a zinebrazinha dela. Ah, pois ela... Eu acho que a Joaquim Gomes nem cobrava. Mas tinha umas mulheres que gostava, né? Era. Porque tinha também a dos Gomes, aqui, Juvinas. Mais menina. É Rita. Tudo gostava de tomar lapadinha. A daquele homem que era cobrado, trocador. Não é sótina, não? A mulher de sótina. É Rita. Rita. É, era. Rita é a que mais bebia. Ela era boa de farra. As tias viu, bebia, viu? E os filhos dela também. E não tinha vezes que ela botava Arão pra ir pra rua, lá pra Joaquim Gomes trazer o vinho e a zinebrazinha pra ela beber assim. Ela mesmo doente, ela tinha uma venda aqui, em Angelita, que ela ia lá, Arão ia lá comprar e trazia. E o vinho nunca piorou por causa daquele vinho. Sempre tomava um vinhozinho. Esse foi quem não bebeu, minha filha, como mãe. É, morreu também. Morreu também. Asmática. Pois é. Aqui tá esse um buzeiro, você já conheceu ele desse tamanho? Não. Não era desse tamanho, não. Era meio noiro. Mas toda vida teve ele por aqui. Ele pegou. Agora esse pé de coisa aí, eu não conhecia ele. Isso é novo, muito novo, muito novo. Eu não conhecia ele, não. Isso aqui não morava mais ninguém, talvez, quando plantou, não sei. Ou alguma pessoa. A casa de Josué era ali. Quem é que é dono? Josué? Era ali. Josué tinha viu? Sim. A casa dele era aqui e depois parece que ele desmanchou e levou pra Clarinha, pra um terreno que ele comprou lá. era aqui, bem encostadinho. Esse muro ali. Não sabe a mulher dele que a família é? Não. Não acredito. Não. Nunca nem imaginei. Só sei que não é da... O que é Zé Garra? Hã? Pra colar do besteira. Zé Garra? Hã? Acho que eu não conheci Zé Garra, não. É o da família também? Oxê. É no do legítimo. Oxê. Tá lembrado de comadre Alice, a mulher de... e... e... e cumpade... e... e o teófio, não? Outro. Não tinha teófio de Tito? Teófio de Tito. Mas teófio de Tito... E o teófio de Tito... E o padepídeo? Sim. E o padealice e o cumpadepídeo é tia legítima da mulher de Josué. Oxê. Não pode negar, não. Hã? É só garra. É garra mesmo, arrola e arrocha. Não, meu filho. Não acaba, não. É jeito demais esse povo. Que eu... é... Parece que o cara disse assim... João Isidro, que ele é um poeta de... cheio de grassez, né? Aí ele dizia... O que eu vou dizer? Que ele dizia pornografia, né? Daquele tempo. Aí ele dizia tudo. Aí ele disse... Mariquinha vem chegando. Mariquinha vem chegando. Brilhando igual... Uma tocha. Brilhando igual... Mariquinha vem chegando... Com uma flor que desabrocha. Desabrocha. Mariquinha vem chegando. Brilhando igual uma tocha. É igual uma... É igualmente uma flor que do botão desabrocha. Pertencente às três famílias. Agarra, arrola e arrocha. Mariquinha... Ele estava pedindo dinheiro. Eu não sei. Era uma pessoa da família. Da família da gente. Agora, quem é? Eu não sei. Quem era essa Mariquinha. Mas... Até meu primo estava dizendo esse verso. É porque eu conheci ele do bocado de jeito. Aí eu... Agora eu não sei qual é o rumo que eu sigo mais. Sabe? Nesse verso. De tanto jeito que já me disseram. Agora tu sabes que não existe família garra. Não existe família garra. Pois é. Você sabe disso? Mas isso é apelite. Não, mas eu vou contar a história. Agora ou depois. Diga aí o que foi. Bom, meu avô, Antônio Nunes da Rocha, morava nas cacimbas, aquele terreno muito bom e tudo. Mas ele comprou um terreno perto de... Como era o nome do lugar, Zé? Ali do Teixeira. A patinha do estolano. Esse estolano era o avô de mãe. Era o pai da minha avó. Pronto. Ele comprou um sítio pra lá. E quando as rações lá, nas cacimbas, estavam bem menos. Aí ele pegava o jeito do trabalhador que trabalhava com ele. E dizia, vá levar em tal sítio lá. Quando ele comprou. Sabe como chamava o sítio? Garra. Garra, né? E nós estamos pagando por isso. Ah. Aí ficou por Antônio Engarra, Antônio Engarra, Antônio Engarra. Aí está todo mundo ainda pagando o pato. Então esse negócio de... Não era. De Josué ter ido pra ali, pra desterro. Ah. Já foi essa ligação dos estolanos ou não? É assim, meu filho. É um linho só. Ah. Santa era sobrinha da minha avó. Ah. Santa, a mulher de Josué. Ah. Era sobrinha da minha avó. Porque a minha avó está lá no túmulo. Ah. Que Montenegro fez. Dutou. É Maria Albuquerque Montenegro. Ah. Isso Antônio passou pra mim. Aí como ele era sobrinho dessa... Como Santa era sobrinha da minha avó, eles tinham... Dias, eu ia muito pra lá. Pra Carnaubinha. Sim. E a família da minha avó era muito lá. Hum. O Montenegro, né? Então a Antônio Engarra casou com Santa porque era sobrinha da minha avó. Ah. Foi isso. Pra casar na família. Casou na família. Pra não deixar herança pra outra. E não é porque são Nunes, não. Nunes é nós. Olha. Mas é como o Leãozinho disse. É a verdade. O que o Leãozinho... Eita, Antônio Sebastião, velho. Muita saudade. Pode crer. Não queria muito bem a ele. Era um bom. Não tinha problema com ninguém aqui. Quando dizia assim. É a casa e o botão. E a Bíblia tem Bastião. Eita. Era uma quadra de verso. Era. Agora ali, ali era poeta. Isso é mesmo uma glosa. Né? Isso é mesmo uma glosa. Olha Antônio Sebastião. Uma prosa. Sabe quem ele gostava muito? E era com o pai de Tom Inga. Aham. O pai de Tom Inga iria muito bem a Antônio Sebastião. Antônio Sebastião levava batata doce. Levava muita coisa aqui do cinema. Era trabalhador que era um febre. Era. Ele era muito trabalhador. Agora não teve quem ajudasse não, viu? Porque agora eu não posso contar. Ô Zé, eu quero encerrar aqui. Como foi o verso mesmo? O jeito que você sabe do verso da... Tu tira a máscara. Tá aí sozinho aí. Eu tô louco. Essa moça vem chegando, brilhando igual uma tocha. Essa moça representa três famílias. Agarra a rola e a rocha. E pra isso nós vamos pra Gaiano. Até morrer. Agora... Isso aqui é o meu primo, velho. Nunes Leite. Opa. É, cara o rei lá da família lá do desterro. Que bateu por tudo quanto é canto do mundo. É, tá... É disso que é do nível de Zé Cayano. Mas quem eram teus pais mesmo, Zé? Aproveitei isso. Pedro Meira de Vasconcelos e Francisca Nunes Leite. Ah. Francisca era dali do São Beto? Era, mas nasceu no Retiro. No Retiro. Ah. Era leite do Retiro. Meu avô era do Retiro e minha avó de destino, lá do São Beto. Ô Vicente, o avô dele era professor daquele tempo. Ah, que bom, hein? Era. Esse Leite era caprichoso nessa história de educação, viu? Até hoje. Caprichoso até hoje. Eu fui... O meu bisavô... O meu bisavô era professor. E meu avô também professor. Aí, Zé... Meu avô era Antônio da Silva Leite. E meu avô era José da Silva Leite. Do que eu. É. Sou. Porque meu avô era primo de Major Cláudio. É. Porque, assim, o Leite de Paz já é mais um pouco distante. Muito embora. É que lá por detrás das serras, mãe também é leite, sabe? Sim. Mãe também é leite. Já que Andrade também, mãe. É, cara. Era cão do João Leite de Andrade. É. Porque Zusa... A gente sabe pelo nome de Zusa. Zusa Mariano? Não. Zusa Ferreira, como chama. Zusa da Raposo. Mas é Mariano. José Francisco de Andrade. O nome dele. Que era o pai de Pedro Ferreira, né? É, exato. Da melhor qualidade. É. Então, minha avó era irmã deles. Só que minha avó era... Teresa Maria de Jesus. Não tem esses nomes? Tem. Mãe também é assim. Ana Inês Ana de Jesus. Então, a gente... Jesus e Maria da Conceição tem demais. É. Imaculada. Não é? Assim, esse pessoal... Amativo, né? É. Tem esses nomes. Beleza? E às vezes a gente ficava sem saber de quem era a família. Pra poder saber de Madrinha Teresa, a gente teve que ir atrás de Zusa. Né? É. Que era um homem e geralmente nos homens, os homens, quando botavam a ver era Jesus, né? É. Valeu? Vamos nós? Vamos.